Bata um pulo assim na cara, o Brasil tá começando de gritar. Eu prefiro ser, essa metafa foge ambulante. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre esta besteira toda. Viva a sociedade alternativa. Viva a sociedade alternativa. O homem tem direito de viver pela sua própria lei. De trabalhar como quiser. De brincar como quiser. Viva a sociedade alternativa. De morrer aonde, quando quiser. O homem tem direito de comer o que ele quiser. De beber o que ele quiser. De viver onde ele quiser. De locomover-se como ele quiser sobre a face da terra. Viva a sociedade alternativa. Que essa porra é nossa. Viva. Viva. O homem tem direito de pensar o que queira. Viva. 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 Todo homem e toda mulher é uma estrela. Todo homem e toda mulher é uma estrela. E não existe Deus. Não existe Deus senão o homem. É uma sociedade alternativa. Viva! 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 Viva a sociedade alternativa. Viva! 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 Viva!